Atividades como ir ao supermercado, à praia, passear ou trabalhar passam despercebidas na nossa rotina diária. Mas simples tarefas como essas, ou mesmo pegar um transporte público, se tornam um enorme desafio para quem precisa de acessibilidade. Calçadas irregulares fora do padrão, buraco, carros estacionados e ambulantes que invadem um passeio, tudo isso já é um transtorno para a população em geral. Porém, para os cadeirantes, essa situação é ainda pior. Nas calçadas, em algum estabelecimento, às vezes eu quero comprar um remédio, então não tem como eu acessar aquele estabelecimento. E também nas calçadas, certo? A relação do transporte também está muito precária. A Lei Federal nº 10.098, de dezembro de 2000, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e no meio de transporte e de comunicação. Infelizmente, 18 anos depois, a situação é completamente diferente. Por aqui, a realidade é outra. Quem precisa de acessibilidade não a encontra, seja em estabelecimentos comerciais ou mesmo no transporte. Com certeza. E também relatando aqui sobre os comércios, que não tem como eu acessar, como eu te falei. Não tem como eu andar na farmácia, ou então quero comprar uma roupa, ou então até um restaurante, porque tem uma escada, por exemplo. A escada, o dono não quer que eu esteja no restaurante dele, porque não tem acesso por causa das escadas. O estabelecimento deveria olhar também como uma pessoa com deficiência, entendeu? Às vezes eu pego ônibus, eu tenho que sair um pouco de casa mais cedo para não me atrasar, porque geralmente os ônibus andam quebrados, entendeu? E o motorista não tem aquele bom senso, né? Aí fala, ah, pega o próximo, está quebrado. Não sei o que, aí fica difícil, né? Aí tem que esperar a boa vontade de um motorista, o coração de Deus e poder me ajudar. A lei fala que a acessibilidade deveria dar possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços, equipamentos urbanos, edificações, transportes, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado ou de uso coletivo. E o poder público deveria olhar com mais atenção e pôr em prática a lei. O poder público, ele deveria olhar para a gente, porque a gente é invisível, né? Aí para bater aqui na porta, pedir voto, a gente existe para eles. E depois esquece da pessoa com deficiência, que isso aí é muito raro, entendeu? A pessoa olhar pela gente e falar assim, eu vou lhe ajudar, eu vou tomar essa causa. Ninguém toma essa causa, sem poder público. E mais acessibilidade, né? Que está precária.